Tá tão difícil de aguentar essa vontade louca De te ver, de te abraçar, de beijar sua boca Queria te olhar, queria ver você sorrir Mas por causa da distância você não está aqui Você é o motivo do brilho do meu olhar Você é o motivo do meu viver Um dia a gente vai se encontrar Eu sei que não vai demorar pra acontecer Mas enquanto não acontece eu vou continuar te amando Do outro lado da tua tela tô te esperando Oh, 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 oh Distância Oh, 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 oh Em meio à distância e vários problemas O nosso amor é daquele que vale a pena Eu sei que é triste não te ter perto de mim Porque se saudade matasse eu não estaria mais aqui Mas o amor é forte e eu vou aguentar A distância é uma barreira que temos que ultrapassar E quando eu quebrar essa barreira Prometo te amar a minha vida inteira A distância, oô, oô, distância Por quê? Oô, distância Oô, oô, distância Por quê? Por quê? Você é a água e eu sou o deserto Você está tão longe Mas eu te sinto perto quando acordo de manhã Já penso em você, não paro de contar os segundos para te ver Mas calma, vai dar certo, esse é nosso plano Deus está com nós preparando o nosso encontro O nosso encontro Distância Distância Por que, por que Distância Distância Por que, por que Distância Por que, por que, por que, por que. Amém.